O CORAÇÃO É pra ele! É que o Senhor é melhor! É mais fácil! É mais fácil! É mais fácil! É mais fácil! Que me ameaça! O Senhor é Jesus! E não há praia! Não há praia! Não há praia! Aleluia! Agora eu queria fazer as tuas mãos, Jesus! As tuas! E não há praia! Não há praia! Não há該! É flexível! Abre! Segura! É claro! É claro de não há! Não há praia! Não há praias como Selva! Não há praia! Não há praias como Selva Não há praias como Selva! As pessoas chegam lá Não há Não há Ele vem Não há noção Não há noção Acabem o quarto Vem O prate coral Tô me dando uma noção Dizendo o que já vem A salvação De quem vem De quem vem Já não posso Oh, Jesus, a tua igreja já morreu, o grande coral, cantou-te uma poção, dizendo que já vem a salvação, o meu cuento, o grande coração vem a salvação, a salvação, a salvação, a salvação, a salvação! Jesus! 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 Olha só, nós vamos cantar essa canção, da participação de vocês. Eu sei que você conhece esse louvor E com essa mesma alegria Porque nós reconhecemos que ele é grande